Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte e Culturas. Nesse momento, falarei sobre o rococó. Farei uma introdução bem consistente, mas vale lembrar que temos muitas aulas sobre esse assunto, como, por exemplo, o rococó na França, o rococó na Itália, o rococó na Alemanha e o rococó no Brasil. Então, serão algumas horas de aulas sobre o rococó para aqueles que têm o acesso exclusivo para assinantes no Arte e Culturas, no Hotmart. Então, não perca a oportunidade e faça a sua assinatura para ter acesso aos cursos completos. Bom, então o rococó é uma manifestação artística, ele é um estilo artístico que surge no século XVIII em um ambiente palaciano, aristocrático, francês e isso geralmente causa alguma confusão em relação ao barroco. Uma das dúvidas que muitos alunos apresentam em geral é justamente essa distinção entre o barroco e o rococó. Então, o barroco surge no final do século XVI, mais propriamente no século XVII, por volta de 1600, mas ele já acontece um pouco antes, após o Conselho de Trento dar algumas diretrizes dentro do catolicismo frente à reforma protestante. Então, por isso, vale a pena já ter conhecimento das aulas de barroco, das introduções ao barroco para conhecer agora o rococó. Então, o barroco tem características mais religiosas, mais dramáticas, muitas vezes mais pesadas, um horror ao vazio. O barroco é caracterizado por uma grande necessidade de ornamentação, enquanto que o rococó manterá uma grande necessidade de ornamentação de elementos decorativos, porém, com uma maior limpeza se compararmos com o barroco. E as formas também podem se confundir, como veremos daqui a pouco, mas eu vou passar aqui algumas indicações para que se observe no rococó as principais diferenças em relação ao barroco. Bom, o barroco é muito conhecido no Brasil, especialmente em Minas Gerais, como o barroco mineiro, mas o barroco se apresenta no Brasil nas grandes cidades do litoral, aquelas cidades mais antigas, não só nas capitais, mas também em algumas cidades do interior. Em Minas Gerais, nós temos o chamado barroco mineiro, que, na verdade, não é um estilo barroco que surgiu em Minas Gerais, muitas pessoas acreditam nisso. O barroco mineiro, na realidade, ele é o próprio barroco português, que é o barroco nacional português, o barroco joanino, com o rococó. Então, na época dos modernistas, no início do século XX, ficou conhecido como barroco mineiro, mas porque ainda não se diferenciava muito bem o barroco do rococó. Por isso que esse termo, barroco mineiro, ele se popularizou como um tipo de barroco que só se encontra em Minas Gerais. É claro que tem elementos únicos em Minas Gerais, como a pedra sabão, um material local, essa pedra sabão que vai ser muito utilizada no rococó, inclusive. A pedra sabão ocorre em Minas Gerais. Nessa época não havia mármore disponível, porque se houvesse mármore, certamente os artistas locais utilizariam o mármore. Mas a pedra sabão foi uma alternativa para a escultura de elementos mais refinados. Então, nós temos aqui uma arquitetura luso-brasileira, ou seja, tanto o nosso barroco quanto o nosso rococó recebem uma influência portuguesa, mas o nosso rococó recebe uma influência do Sacro Império Romano Germânico, da Bavária, da região sul da atual Alemanha, da Áustria, do sul da Alemanha. Então, nós veremos isso mais adiante, também na aula sobre o barroco na Alemanha. Então, esses elementos são importantes para conhecermos melhor. Aqui nós vemos em Ouro Preto, uma igreja, uma basílica, a Basílica do Pilar, que está no estilo barroco joanino. vemos que a predominância dos douramentos é muito profusa, quase não havendo, então, elementos. Praticamente, não há um espaço vazio de respiro, com exceção aqui dessa parte superior das tribunas, que provavelmente, para alguns especialistas, ela está inacabada. Mas aqui no barroco, nós vemos aqui a diferença para o rococó, abaixo, na igreja de São Francisco de Assis, como que nós já podemos perceber as paredes brancas e a presença da luz que já penetra diretamente dentro da nave. E mesmo sendo ainda uma igreja muito ornamentada, com muitos elementos decorativos, a própria presença do branco das paredes, em contraste com o barroco joanino, já nos dá aqui uma diferença significativa para observarmos essas modificações que vão ocorrer ao longo do século XVIII aqui em Minas Gerais. O Ouro Preto é uma excelente cidade para se ver, tanto o barroco quanto o rococó. Em um único passeio, você consegue perceber a diferença entre esses dois períodos, entre esses dois estilos. Então, eu vou guardar essas aulas com maiores diferenciações para a aula do rococó no Brasil para os assinantes. Um ponto também importante, talvez um dos mais importantes para se identificar o rococó, é a presença da rocalha, a própria rocalha que dá também nome ao estilo rococó. A rocalha tem essa forma que se assemelha, ora parece um elemento marinho, uma onda do mar, ora parece um fogo, uma chama ou conchas que têm formas orgânicas e elas se diferenciam do barroco porque o barroco tem uma característica de sempre apresentar seus ornamentos de forma simétrica, ou seja, um lado é igual ao outro. Já no rococó, não, a presença dessas rocalhas, nós percebemos que um lado não é igual ao outro, ela sempre apresenta esse tipo de assimetria. Então, rocalha, uma rocalha, como vemos aqui, vem aí dos termos franceses, é um trabalho ornamental com conchas incrustradas. Também haviam pequenas grutas de jardim, naquilo que mais para frente será moda, como os jardins ingleses, de grutas com essas rocalhas, com conchas, imitando fundos do mar, cavernas, algo desse tipo. E o barroco tem também suas formas orgânicas e exageradas, mas ela mantém essa característica de simetria. Aqui no caso, nós vemos a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Então, aqui um detalhe aqui do altar, do mobiliário, nós vamos encontrar isso no Rio de Janeiro, nós vamos encontrar em Salvador, em Minas Gerais, no Nordeste, em Alagoas, nós vamos ver a presença tanto do barroco quanto do rococó nessas grandes cidades. Mas, então, o rococó, ele é um gosto francês. Vemos aqui uma pintura que está no Museu do Louvre. Muitas dessas pinturas são fotografias minhas. mesmo tendo algum problema de fotografia como aqui, por exemplo, a luz incide, nós podemos encontrar inclusive imagens melhores de domínio público na Wikipedia, por exemplo. Mas, quando nós vamos aos museus e tiramos as nossas próprias fotos, nós começamos a prestar mais atenção a esses detalhes que são importantes nessas aulas. são por isso que eu gosto de fotografar as pinturas. Isso dá, exige um trabalho maior dentro de um museu, mas isso é fundamental para aqueles que querem analisar com mais profundidade, às vezes até mesmo por uma luz rasante, para ver uma textura, alguma coisa nesse sentido. Então, nós veremos aqui tanto pinturas que nos mostram a partir da minha fotografia detalhes de técnicas também, quanto fotografias de domínio público, às vezes com uma qualidade bem melhor. Então, o rococó é um movimento que nos dá exatamente isso que nós estamos vendo aqui, no início. porque o rococó tem, em primeiro lugar, a sua versão, que é a versão original, uma versão profana, profana no sentido que não é uma arte religiosa, é uma arte que representa o gosto de uma elite da nobreza francesa, da aristocracia francesa, em se ver representada num estilo de vida refinado, em festas galantes, curtindo a vida propriamente. Isso se contrapõe ao barroco, porque o barroco é um movimento muito moralizante, é um movimento de caráter religioso, católico, de uma igreja católica que está enfrentando um avanço dos protestantes, e esse avanço dos protestantes não é apenas uma questão religiosa, também é uma questão política. Isso levará a guerras civis, sangrentas, tanto na Europa quanto fora da Europa. Então, por isso que o barroco tem uma longevidade muito grande, ele se associa a toda uma cultura, ele não é apenas um estilo. Já o rococó, ele se abstém dessas questões moralizantes, e pelo contrário, ele vai buscar muito mais um estilo de vida que será percebido como fútil. Nós vamos entender que há realmente uma futilidade no sentido de uma arte que busca prazeres, prazeres mundanos. prazeres sensoriais, como o paladar, o olfato, a visão, são níveis de percepção do mundo, sensoriais, que levam ao prazer. E, obviamente, isso, de um ponto de vista religioso, metafísico, moral, ético, vai entrar em conflito com uma série de elementos da cultura clássica, pedagógica, civilizacional, oralista. E muitas dessas pinturas rococós são eróticas, elas têm um caráter erótico muito forte, muito latente, chegando quase ao pornográfico. nós vamos ver que existem momentos aqui do rococó que vão avançar pra grandes momentos aí de como Hellfire Club na Inglaterra ou Marquês de Sade na França, que vão tratar de temas muito mais ligados a orgias e ao que vai ser chamado até de sadomasoquismo. O século XVIII está permeado de ideias que inclusive estão ali ligadas ao anticlericalismo, à antimonarquia, ao iluminismo. Então, tudo isso se relaciona. Em geral, quando estudamos o rococó, é muito comum ficarmos muito presos ao estilo, mas é fundamental entender o rococó por esse lado do pensamento, da filosofia, da época, do iluminismo, dessa oposição que vários filósofos vão ter em relação aos chamados antigos regimes que hoje nós chamamos após a Revolução Francesa. Então, há um processo revolucionário, não só político, mas também cultural, avançando que levará à Revolução Francesa, levará à queda das monarquias e isso surge dentro das próprias classes da nobreza, o que é mais contraditório. Os próprios nobres, na França especialmente, vão ser adeptos de várias ideias iluministas que são, na realidade, anti-aristocráticas. O caso do gosto de rainhas por autores como Voltaire, como Rousseau, por exemplo. A palavra rococó é apresentada como uma combinação francesa de rocai, rocalhas, pedras e conchas, devido à repetição dessas formas como motivos decorativos. Então, o rococó vem aí de uma repetição desses sons, da rocalha, das pedras e uma outra possibilidade seria uma mistura da rocalha com barroco. Então, o rococó viria daí. E o barroco, um termo que vem do português, pérola irregular. É um termo bastante aceito na história da arte. Então, daí vem o rococó, a rocalha com o barroco. Então, vemos aqui a pintura de Charles André dito Carle Van Loo. Descanso na calçada, um detalhe, 1737. O que nós estamos vendo nessa pintura? Em primeiro lugar, nós vemos essas cenas de fartura, de uma nobreza que está em um almoço campestre, um tipo de piquenique bem suntuoso, em um ambiente de caça. Nós vemos aqui cachorros, cavalos. Então, uma nobreza que está ali, digamos assim, nos seus momentos de prazer, de lazer, uma nobreza até, a certo ponto, desocupada. Mas, vai lembrar que a nobreza também tem seus papéis dentro da organização do Estado. Mas, que também ficou conhecida por esse ócio que levará, então, a uma superexploração do Estado, uma nobreza que está ali sustentada pelo Estado. Isso vai causar grande insatisfação para as classes que vão levar adiante o iluminismo e as revoluções, como a classe burguesa. Mas, também, a própria nobreza, conforme eu disse, vai ter uma participação nesse processo revolucionário de forma intelectual. também. Então, nós vemos que é um ambiente de prazer. Tudo conflui para esse ambiente de prazer, uma natureza que está ali domesticada, uma natureza agradável. Isso lembra muitos jardins ingleses, de uma natureza que se coloca paisagisticamente como algo selvagem, algo que ainda foi intocado, mas que é mão de arquiteto, paisagistas que fizeram esses jardins e um estilo de pintura que se liga muito aos pintores rubenistas. O que é um pintor rubenista? Eu falo isso na minha aula de cor. Havia uns pintores pussinistas ligados a Nicolas Pussin da academia francesa, muito adeptos ao desenho rigoroso, aquele desenho com formas bem definidas, bem acadêmicas, com modelos muito precisos. Então, a obra de arte, a pintura, ela tem que ter como parâmetro o desenho rigoroso. Então, a cor, no caso, ela acompanha a pintura, ela acompanha o desenho, formando assim a pintura. Enquanto que os pintores rubenistas são aqueles que admiram as técnicas barrocas lá dos holandeses, como Rubens, como Rembrandt. Então, os rubenistas eles já usam pinceladas mais vigorosas, texturas e nós temos a sensação, a impressão de que a pintura ela não é dominada pelo desenho, ela é dominada pelas manchas de cores. Então, é como se o pintor fosse desenhando com um pincel. Ele vai marcando a tela com o pincel, o que retira do desenho a sua supremacia sobre a cor. Então, é um detalhe que também vou mostrar daqui a pouco essas questões técnicas. Aqui, é uma foto minha, mostrando em ouro preto, quando eu faço as minhas visitas técnicas, uma rocalha. E aqui também um móvel lá no outeiro da glória, no Rio de Janeiro. nós temos aqui uma rocalha no mobiliário da igreja. Então, a igreja do Pilar em ouro preto, ela é interessante porque é uma igreja predominantemente barroca, joanina, enquanto que nós temos algumas modernizações, especialmente em pinturas, com a pintura rococó, porque a igreja foi sendo terminada ao longo das décadas. Então, essa questão dos pucinistas e dos rubenistas fica claro aqui. Como que o rococó busca uma pintura e ela se vê mais gestual? É uma pintura mais solta, mais livre, ela não está presa ao rigor do desenho como os acadêmicos que vêm lá do Renascimento, especialmente no Barroco. que vão se unir em torno de Nicola Pussin. Então, Nicola Pussin vai a esse nome, os pucinistas, enquanto que o rococó, nós vemos aqui essa pintura de Fragonard, que veremos mais adiante, o fogo em pó ou então pólvora, depende da tradução, nós podemos encontrar as duas. mas nós vemos a questão da técnica de pintura. Olha esse detalhe aqui, por exemplo, de Rembrandt, uma fotografia que eu fiz lá na Galeria Ufidze, com um pouco de reflexo, mas que nos dá essa ideia da textura com uma luz um pouco rasante, da textura de Rembrandt, isso passa para o rococó. O rococó vai utilizar pinceladas mais rápidas, mais ágeis, parece que é um esboço de pintura, isso também vai ser transmitido aos pintores românticos, como aqui, por exemplo, Eugène Delacroix, essa pintura que está aqui no Museu d'Orsay em Paris, é possível também vê-lo no MASP em São Paulo, mas essa técnica de pintura, inclusive, ela será levada adiante e vai gerar grandes transformações na arte, como o próprio romantismo de William Turner e o impressionismo. Então, essa discussão da forma da pintura, da forma da pincelada, da forma da pintura, vai ser uma grande coadjuvante para a formação da pintura moderna e depois a própria forma de se pintar vai ser um dos principais motivos da arte moderna. Então, o rococó tem essa pincelada mais solta, mais livre. Vejamos aqui agora essa pintura do Fragonard. O Fragonard é um pintor francês importantíssimo e resume muito bem a ideia do rococó, a questão do erotismo, a questão da nobreza que está ali nos seus passeios galantes, dos encontros entre casais que não são formais, são encontros informais e muitas vezes proibidos. Então, tem o Fragonard essa carga erótica muito forte. E aqui nós vemos essa pintura dele, com uma gestualidade tão rápida, mas tão precisa, que mostra o talento desse artista em captar as formas e traduzi-las rapidamente com uma pincelada rápida e vigorosa. Obviamente, os pintores clássicos que virão na sequência do neoclassicismo, que vai criticar o rococó justamente pela frivolidade, pela futilidade, mas também os neoclássicos vão criticar essa forma de pintura que seria vista como uma má pintura. então os pintores rubenistas vão ser massacrados pelos pintores neoclássicos, tanto que quando vem a Revolução Francesa, esses pintores, muitos pintores do rococó vão cair em desgraça, vão morrer na pobreza, porque não terão mais clientes, porque a Revolução Francesa vai trazer novos ares, esses ares revolucionários, o período do terror, entre outras coisas, e a pintura rococó não vai ter mais espaço nesse ambiente da França revolucionária. E no rococó, os grandes mestres da pintura francesa não tiveram dificuldades em ingressar na academia como Vatot, Fragonard e Chardin, o que permitiu a flexibilidade e preservação da academia no período rococó. Então, mesmo havendo essa disputa entre os cinistas e rubenistas, aqueles que defendiam mais o desenho e aqueles que defendiam esse uso mais livre da cor, isso não impediu que os artistas do rococó assumissem posições e cadeiras ali dentro da academia francesa. Eu explico também isso muito bem na aula, no curso Cor, que está disponível também no Hotmart. O rococó de forma geral apresenta uma paleta suave e clara de amarelos, azuis, rosas, tons pastel e acinzentados. Essa paleta aqui em Minas Gerais fica muito clara na pintura do mestre Ataíde. O mestre Ataíde tem essa pintura mais suave, principalmente no forro dos tetos das igrejas, mas a pintura rococó como vemos essa aqui de Fragonard, já do período final do rococó de 1778, em uma década antes da Revolução Francesa. O rococó tem cores muito mais suaves, tons pastel, se compararmos com aquela dramaticidade do barroco, vamos lembrar do Caravaggio na Itália, aquele tenebrismo, aqueles contrastes muito violentos. O rococó é muito mais suave, ele é muito mais leve. Então, isso também é um ponto importante aqui para destacarmos. O rococó, movimento artístico do século XVIII, já foi visto como a fase final do barroco, ou barroco tardio, englobando da mesma forma manifestações na pintura, escultura, interiores, decoração, arquitetura, joalheria, música e teatro. Surge em Paris contrapondo as doutrinas barrocas de Luís XIV quando a corte francesa já não se vê mais obrigada a residir em Versalhes. Então, isso aqui é importante. Luís XIV representa muito bem o barroco, a grande ampliação do palácio de Versalhes. Então, a corte francesa é transferida toda para Versalhes, ela fica ali ao lado do rei, ocupando aqueles inúmeros apartamentos. Então, após a morte de Luís XIV, representa muito bem esse período absolutista, com a morte de Luís XIV, essa nobreza, assim que assume Luís XV, tem um período de regência e depois vem Luís XV, o Luís XV então libera a corte de Versalhes e essa corte retorna a Paris e ao retornarem a Paris há uma necessidade, claro, de reformas e construções de palacetes, de palácios dentro da cidade de Paris e, obviamente, vem toda uma necessidade de reformar, de reformular no novo estilo. Esse novo estilo não é o barroco, é o rococó, que está aí em ascensão no início do século XVIII. então, esses novos ambientes modernos. O rococó é um estilo moderno quando vemos ali comparado com o barroco, então, é um estilo mais leve, mais solto. Vejamos aqui o rococó na Alemanha, lembrando que tem uma aula só sobre a Alemanha. O sul da Alemanha, Áustria e França, então, entre 1730 e 1780. Esse é o apogeu do rococó. Lembrando que o período neoclássico surge também em meados do século XVIII, em 750, 60, o neoclassicismo avança como uma corrente e se contrapõe em muitos pontos aqui ao rococó e depois ela vai se opor explicitamente durante os períodos revolucionários. ali com a Revolução Francesa. Vemos aqui o aspecto leve comparado ao barroco, mais luz, cores mais suaves, vemos aqui a paleta de cores, tanto esses rosas, azuis mais leves, a presença da luz, o fundo branco, em muitos pontos ali vemos o branco da parede, os ornamentos com douramento. São palácios luxuosos, jardins, salões de espelhos e mármores. Então nós temos tanto os mármores quanto a arquitetura fingida, que é a arquitetura em que os pintores imitam outros materiais. O pintor pinta imitando uma pedra, por exemplo. Uma das pinturas mais importantes que vai abrir o período rococó por excelência e que também vai gerar uma categoria dentro da academia francesa, vai ser essa pintura de Vatot, o embarque para Sítera. Sítera é uma ilha lá da mitologia, onde é o local de nascimento da deusa Afrodite, a Vênus, dos Romanos. Então o que seria a Festa Galante? A Festa Galante são esses encontros nesses locais idílicos, nessas paisagens idílicas, jardins idílicos, onde vemos aqui a presença de cupidos, não são anjos, são cupidos, porque não é uma pintura bíblica cristã, acompanhando então todo um cortejo de casais, vemos sempre os casais formados, tem sempre um nobre com uma dama, estão aqui guiados por esses cupidos do amor, e chegamos então até um cortejo propriamente, como se fosse uma arte sequencial, uma história em quadrinho, que mostra toda uma sequência de um cortejo, como se fosse apenas um dois personagens, apesar de estarem aqui representados como vários, mas nos dá a ideia de um cortejo, porque o homem está ali cortejando a dama e ele a convence, ela está já foi digamos assim seduzida pelos encantos do nobre que então a coloca e vai então continuando o seu cortejo aqui e tudo com a presença da deusa Vênus, a deusa Vênus, Afrodite, que está aqui junto com o cupido, o cupido está bem logo aqui, vou mostrar isso mais adiante. Então é a ideia da busca pelo amor, a busca pelos prazeres, então esses temas mitológicos eles estão muito presentes nessa fase francesa, na França vai ter muito pouco do rococó religioso, enquanto que na Alemanha, na Áustria, sim, nós vamos ter o rococó religioso, o rococó religioso obviamente ele tem que eliminar temas óticos, temas profanos e transformar o rococó como estilo em algo sacralizado, então por isso que vai para as igrejas e daí vem para o Brasil. Mas vemos aqui outro pintor importante, François Boucher, representação de cenas pastorais mitológicas e da vida cotidiana aristocrática, ele vai mostrar também o homem cortesão, amante da boa vida e da natureza, o estilo galante, mas aqui a própria forma já se apresenta através das suas cores e também alguns elementos que vamos entender mais adiante, como a presença de grandes diagonais que vão cortar as composições, isso é muito marcante, especialmente em quintores como o Fragonard. É o século do iluminismo, o século do iluminismo de grandes avanços científicos, de uma maior desvinculação da fé e da razão, essa desvinculação da fé e da razão, ela não é verdadeira, a própria escolástica medieval prova isso, mas o iluminismo tem como proposta dos seus intelectuais uma versão cada vez maior às crenças religiosas, especialmente ao catolicismo, visto como um grande opositor das ideias liberais, iluministas anti monárquicas, então por isso que nós vamos ter aí essa ideia moderna que nós temos até hoje, de que ciência e religião não se misturam, pelo contrário, elas se misturam e misturam muito bem. O caso aqui, por exemplo, nós temos o retrato de Lavoisier e sua esposa, aqui é uma pintora já neoclássica, um rigor do desenho, um ambiente austero que mostra um cientista devotado, tanto a sua esposa devotada também ao trabalho do marido e o Lavoisier como um dos maiores cientistas, que foi vítima da própria Revolução Francesa, ou seja, a Revolução que se propõe a ser detentora da razão, ela acaba matando um dos maiores cientistas da época, o Lavoisier. Então, esse símbolo do Lavoisier fica muito forte para esse período do terror da Revolução Francesa. Então, o rococó, assim como o neoclassicismo, pode parecer contraditório, mas ele se relaciona com o iluminismo, porque o neoclássico fica mais evidente, porque o neoclássico é um movimento antimonárquico, ele é um movimento republicano, revolucionário, ele é anticlerical, ele é um movimento ateísta, a Revolução Francesa é ateísta e o neoclassicismo acompanha muito ali no período do Napoleão essas ideias. Mas não quer dizer que todo neoclássico seja revolucionário nesse sentido. a própria igreja vai ter também o seu período neoclássico, existem igrejas neoclássicas, não é resumindo por essa forma. Mas o neoclassicismo se vincula muito a esse período do final do iluminismo, do final do século XVIII. Agora, o rococó também, porque o rococó, mesmo sendo uma arte aristocrática que surge no seio da monarquia, o rococó ele é muito libertino. Ele vai contra os costumes moralizantes, ele vai falar justamente de uma vida muito mais regrada aos prazeres mundanos. Nesse sentido que o rococó vai se opor ao barroco. Lembrando que na Itália o barroco é forte, em Portugal o barroco é forte, na Espanha, esse chamado alto barroco, o período do barroco tardio. Enfim, os valores de racionalidade, progresso, o relativismo filosófico também são muito importantes. A ideia de Kant, a questão dos universais, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas a ideia clássica que existem universais, por exemplo, a bondade, a beleza, a verdade, são universais, isso tudo vai ser colocado em contradição. Então, isso tem muito a ver com o relativismo que vai se instalar na filosofia moderna. O hedonismo e prazer pela vida sensorial, o anticlericalismo e antimonárquico. É um sentimento anticlerical e antimonárquico se instala chegando a Revolução Francesa ao período da guilhotina e vai se espalhando por outros países. Essa ideia de revoluções, independência de países, das chamadas colônias da América e também a queda de monarquias dentro da própria Europa. Então, é um período de extrema tensão política que está acontecendo. E o rococó navegando nisso tudo e depois passando, transmitindo isso para o movimento neoclássico. Pois bem, então, esse período do iluminismo fica muito marcado com os desenvolvimentos científicos, esse desenvolvimento científico que vai para as universidades como um carro-chefe, mas fica aquela lembrança, a Idade Média também tinha desenvolvimentos científicos que eram produzidos tanto no pensamento quanto em tecnologia, nos grandes centros de estudo, tanto universidades quanto mosteiros, enfim, as escolas ligadas à Igreja Católica. Mas o iluminismo ganha essas grandes proporções por também ter já essas dissociações com a própria instituição da Igreja. Então, a universidade vai caminhando cada vez mais para uma autonomia que depois será ligada aos estados desvinculados da tradição da instituição católica. A enciclopédia de Diderot, da Lembert, também vão marcar esse período do iluminismo, uma ideia de sistematização do conhecimento, algo que não é novidade, mas nós já temos essa ideia de enciclopédia desde a antiguidade, não com esse nome, mas a própria obra de Plínio, Velho, Isidoro, enfim, nós temos já precedentes, mas o termo enciclopédia vai se popularizar nesse período justamente também nesse ambiente de uma separação entre um conhecimento único da razão que não tem ali um forte vínculo com a tradição católica, medieval. As ciências, temos grandes cientistas como Edmund Halley, Antoine Lavoisier, executada na Revolução Francesa, a filosofia, John Locke, Kant, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, alguns nomes mais citados nos dias de hoje, como Kant ou Rousseau, também são muito lembrados. O empirismo e o materialismo, a inteligência humana é incapaz de entender o transcendental somente através de experiências sensíveis, o que também vai bater de frente com toda uma tradição da filosofia e da metafísica que vem com Platão, com Aristóteles. Essa ideia que o próprio Kant coloca de que a inteligência humana é limitada, então ela é incapaz de entender, de conceber uma metafísica como um todo. isso seria um processo muito mais imanente e muitas vezes a recusa do transcendente. O que coloca também em questionamento a ideia dos universais, se existe realmente aquilo que Platão nos coloca do mundo das ideias, o mundo sensível e os seus desdobramentos disso aí para a filosofia ou então a ideia das causas de Aristoteles, das causas aristotélicas a respeito do primeiro motor, toda aquela discussão também fica comprometida, mas não quer dizer que a ideia dos universais esteja derrotada, pelo contrário, a ideia dos universais persiste junto com o seu próprio questionamento. então isso tudo vai trazer essa cisão maior e equivocada entre razão e fé, como se a ciência não admitisse a religião, isso é falso, mas é uma coisa que nós escutamos constantemente nas escolas, nas universidades, que o homem de ciência, o cientista, ele não pode ser religioso, porque isso seria contraditório, o que se prova completamente falso, grandes cientistas foram padres, monges e por aí vai, então isso também é muita imaturidade, muita ingenuidade achar que um cientista não possa ter uma fé, e nesse lado um pouco mais aqui da filosofia, que isso é importante para entendermos esse período iluminista do rococó, que depois se segue ao neoclássico, ideias como a de Kant, especula sobre o que é a inteligência humana, a crítica da razão pura, nem os empiristas, nem os realistas estariam errados, mas um homem vê o mundo de sua forma particular de acordo com a experiência, então teria essa limitação do homem para Kant, de que ele está limitado justamente ao seu mundo sensível ao redor e a forma como a sua mente entende isso, o que negaria, então a ideia dos realistas, dos platônicos, de que há algo universal, de que existem os universais, um mundo das ideias, que seria esse mundo onde as formas existem na sua essência, na perfeição e esse nosso mundo é uma projeção imperfeita desses conceitos no mundo físico. A inteligência humana tem limites que dificultam o entendimento do universal, quer dizer, como o ser humano, é uma ideia muito agnóstica, o próprio agnosticismo tem muito isso, é basicamente isso, a ideia de que o ser humano por ser limitado na sua forma de conhecer o mundo, mas vamos entender que eles estão muito próximos também de uma realidade física, de uma realidade em que você pode experimentar, então essa inteligência humana é incapaz de entender algo como Deus, Deus é algo muito grande, muito abstrato e que um homem não vai entender Deus, é impossível que o homem na sua limitação física, corporal, entenda algo tão grandioso, então isso desconsidera a própria ideia da revelação divina, da tradição judaico-cristã, se não tem universais, se não tem universal, não tem regra nem moral superior, só experiências relativas, um discrédito na metafísica, então aqui nós temos também um outro problema de questão moral que vai ser colocado, então quer dizer, se não existe Deus, se Deus pode ser questionado, então o que que é o certo, o que que é o errado, quem cria isso, os homens é que criam isso, então abre-se também as portas, escancara-se as portas para todo o relativismo moral que já vinha anteriormente, portanto, esse relativismo moral, o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, ficaria relativo a culturas diversas, então, por exemplo, uma tribo canibal teria a mesma dignidade e importância de uma cultura extremamente tecnológica, após o renascimento ou contemporânea a eles, então, quer dizer, a própria ideia do que que é um crime, o que que é um ato contra outra pessoa passaria por filtros morais, filtros ideológicos e colocariam qualquer tipo de moral religiosa, de definições do bem e do mal em xeque, em questão, e isso vai causar um problema danado, um problema que vai levar a grandes ideologias que vão justamente propor a distinção de classes ou a eliminação de uma classe por outra, por um motivo revolucionário, então o problema desse relativismo será extremamente alto, o próprio valor da vida humana fica comprometido com isso, vemos aí em questões mais delicadas como o aborto, porque há um relativismo e vemos esse debate relativista na televisão, nas mídias sociais, na política, se um feto é um ser humano ou não é um ser humano, isso é um relativismo dos mais graves, então, quer dizer, o ser humano é um ser humano desde a sua concepção, então, há aqueles que digam que não, claro, não é a minha opinião, na minha definição, é o ser humano é o ser humano desde a sua concepção, quer dizer, então esse espaço para o relativismo lhe entra em vários aspectos, até a questão da beleza, o que é belo para um, não é belo para o outro, quer dizer, isso é uma discussão até muito primária, muito higiena, claro que quem estuda a beleza na arte, na filosofia, na estética, vai entender conceitos mais evoluídos do que esse, e esses relativismos, por exemplo, nós temos obras como suplementos à viagem de Bougainville e de De Rour, o dilema do padre em dormir com a filha do chefe indígena e a ideia do bom selvagem, a ideia de montanha e Rousseau, o montanha quando fala dos canibais, em que os canibais das Américas, imagina aqueles canibais antropofágicos aqui do Brasil, das Américas, os caribes, lá no Caribe e tal, são tão elevados quanto qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, quer dizer, comer carne humana também é relativo, então, vai se colocando tudo dentro de um relativismo como se a moral fosse algo, praticamente um acessório, então, a ideia também do bom selvagem de Rousseau vem muito disso, a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, então, o que o Rousseau está dizendo? Qual sociedade o corrompe? O convívio humano, as leis, a moral, a religião e corrompe o homem, então, quer dizer, o bom é o que? O bom é ficar puro no meio do mato, não conhecer o pecado, sabemos que isso também é uma ideia que foi por água abaixo, mas, até hoje existem adeptos dessas ideias, mas é algo também que se apresentou com o tempo como algo completamente cínico, algo completamente não só ingênuo, mas cínico, e vemos também a origem do próprio positivismo, positivismo que irá elevar a condição da ciência para uma grande condutora da história, o positivismo que vai também se opor aos dogmas religiosos, às doutrinas religiosas e colocar a figura do técnico, do cientista como aquele que deve conduzir as redes humanas através da ciência, através dos estudos científicos, da questão da técnica, e o marxismo também que vai categorizar em classes sociais, opressor e oprimido, quer dizer, uma visão de mundo também que vai seduzir até hoje diversas pessoas, mas que também se mostrou ao longo do tempo uma grande falácia, basta ver os regimes totalitários que daí vieram. tudo isso nos mostra um combate, uma tentativa de eliminação da metafísica, da ideia de algo transcendente, algo que está já sendo colocado desde Aristóteles até a revelação do cristianismo com as referências judaicas. E esse relativismo, vamos ver aqui mais alguns pontos interessantes desse ambiente rococó, tudo isso nesse período. Eu acho isso fundamental porque é aquilo que eu havia comentado anteriormente, não entender o rococó como uma ideia só de prazeres, de uma aristocracia que quer se ver retratada nos seus prazeres, isso também não é, não completa todo o sentido do período rococó. O ensaio de Montaigne, que é lá do Renascimento, do final do Renascimento, sobre os canibais, então eu havia comentado, essa relativização do conceito de barbárie, olha, comer carne humana não é assim, tão bárbaro, vamos ver o ponto de vista deles, existe uma nobreza, existe uma cultura, existe uma tradição, existe isso e aquilo, pra dizer que comer carne humana é tão bom quanto ser um estudioso europeu, um estudioso da cultura clássica lá na Europa, ou então um grande sacerdote na Índia ou um grande sábio na China é a mesma coisa, quer dizer, são culturas diferentes, então é claro que não é um assunto fácil de lidar, é claro, eu também não vou aqui fechar esse assunto, também é muito leviano, mas eu quero deixar essas interrogações para que cada um estude isso com mais profundidade, mas entender que esse é um momento em que se fala, que se coloca isso nas universidades, nos discursos, nas rodas literárias do período, então cada cultura teria seu valor, selvagem no sentido positivo, antevê no Rousseau, então quer dizer, lá Montaigne no século XVI já antevê Rousseau na ideia do bom selvagem, então o Montaigne coloca que esses canibais da América são muito mais dignos do que esses europeus exploram outros povos que fazem guerras e por aí vai, então é bem daí essas ideias, o que vai levar aquilo que eu já havia comentado anteriormente, a cultura ocidental como cultura corrompida e opressora, outro problema que nós temos aqui, quem estuda os clássicos, quem vai lá nas fontes gregas, romanas, medievais, estuda a Idade Média com seriedade pelos seus medievalistas sérios, vai entender o que é a cultura ocidental e você resumir a cultura ocidental como uma cultura corrompida e opressora porque existem momentos de grande corrupção e guerra é muito ingênuo também, como se o homem em qualquer lugar do mundo não fizesse isso em todas as culturas. os próprios nativos aqui das Américas se autodestruíam, todo mundo sabe disso, os aztecas escravizavam os outros povos, os índios no Brasil não havia um conceito de nação, eles brigavam entre si, se matavam, se comiam e por aí vai. Então, essa visão também se prova muito equivocada ao longo do tempo. lamenta que os antigos gregos não tenham conhecido os selvagens pois teriam outra interpretação positiva. Aquela ideia de que quem não fosse grego ou romano era bárbaro, então, quer dizer, vai divagando sobre isso, Montaigne. Então, associa a perfeição à ideia do bom selvagem, quer dizer, o que seria um ser humano perfeito? Aquele que não teve acesso, não foi contaminado pela cultura ocidental. visão também ingênua, muito ingênua disso. Algo que nos lembra também Gauguin, vamos lembrar daquele pintor, o Paul Gauguin, que vai para o Tahiti fugir da civilização corrupta ocidental francesa e ele mesmo é uma pessoa que vai manter seus hábitos lá no Tahiti. Enfim, eu gosto muito da pintura do Paul Gauguin, mas as ideias do Paul Gauguin não me atraem, pelo contrário, mas eu vejo na pintura do Paul Gauguin muitas belíssimas qualidades. Então, compara a tortura da sua época que seria pior. Então, quer dizer, obviamente que as tristezas que o homem faz na sua época são imensas, como a tortura, a guerra, corrupções imensas, mas dizer que as culturas são iguais já força demais. Bom, e chegamos ao estilo regência. Primeira fase do rococó. Eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo porque já vai ficar muito longo e então nos vemos nessa grande introdução importantíssima sobre o rococó. Então, até mais. Tchau.